Tudo pronto, autoriza o árbitro, bola rolando para Botafogo e Mojimirim em Ribeirão Preto. Vladstone sai jogando de maneira perigosa o Botafogo, Rodrigo Tissem recebeu o domínio normal. Anderson Rosa de frente, deu tapa a Neneca! O Anderson Rosa foi no jeito, não foi na força. Levantamento na perna canta, Anderson Rosa levantou na segunda trave, no toque de cabeça, bate na trave, não entra, a Neneca vai lá, não busca, escanteio para o Mogi de novo. Numa bola levantada na segunda trave, o Mota subiu, testou na trave. Chega para cascar o Emerson, o lançamento sem impressão, né? Aí vem a rebatida de cabeça, o Edno está em condição legal, dominou, girou, bateu, Edno! GOOOOOOOL! É do Botafogo! É de novo! Com oportunismo, com categoria! Tudo pronto para rolar, bora no segundo tempo, autoriza o árbitro. Bola rolando para a etapa final, por enquanto um para o Botafogo, gol de Edno aos 32 minutos, zero para o Mogi Mirim. Olha aqui o Rúster, levou, Rúster tocou para o Gustavo, condição é boa, bateu, cruzado, Neneca, espalma e tira a zaga! Rodrigo Thyssen chega para chutar a bola pela linha de lado. Moraes! Vem levantamento, bola a bola, Samuel Santos dominou, fitou, vem Samuel, rolou para o Moraes, fitou o segundo, travado! Olha o Edno vem, GEL, e mandou para fora! Pressão! Blitz, uma chance atrás da outra para o Botafogo, que vence só por um a zero! Samuel Santos aqui, a condição era boa! Vamos ver a bola parada, escanteio já cobrado, o Samuel Santos levantou, olha a chance, voleio do Caio Luan, espalma, Poti! Que lindo movimento do zagueiro! Romeu Rúster, fitou, tentou chegar no fundo, cruzamento, bola para a área, Gustavo dominou, girou, bateu, Neneca! E tem escanteio, o Mogi e o Gustavo na área, fez sozinho, fez tudo, Gustavo! Girou, bateu, ficou com o escanteio, o Mogi! Lanzamento buscando o Moraes, de cabeça, ele ajeita, dá na frente, pituca, botou o Edno para correr, o Francis está por dentro, o Edno viu, que bolão, Francis tentou o drible, caiu e o atropega a pênalti! É pênalti para o Botafogo! Autorizada a cobrança do pênalti, já fez o primeiro Edno, partiu para a bola, Vendo a pé na canhota, com muita calma, partiu, Edno! Gol! Edno! Edno Botafogo! Vai acabar no Estádio Santa Cruz! 48 agora e é fim de jogo em Ribeirão Preto!